Fala folgados, aqui é o Folkão, mais um vamos jogar Dragon Age Inquisition, no episódio passado nós encontramos o guerreiro cinzento chamado Stroud que falou pra gente explorar os caminhos do oeste, mas nós não vamos fazer isso hoje, pois voltaremos para Ferelden e fazeremos algumas missões extras pra ficarmos mais fortes né, pois o nosso grupo tá muito fraco folgados, eu também fui em off pra Val Royale que se comprei um novo plano de uma arma então nós vamos fazer uma nova arma hoje e quem sabe também uma nova armadura, daí eu pego minha armadura antiga e dou pra Cassandra né, se ela poder usar então vamos lá, vamos fabricar então uma arma, aqui é fabricar armadura, fabricar armas, beleza, vamos lá, escolher machado de batalha irregular esse daqui mesmo, vamos escolher o tecido, o tecido dele vai 11% curar ao matar, não, 15% bônus de dano em barreiras, 9% de ataque uh, gostei, 9% curar ao matar, não, eu quero tecido xadrez, tecido de cumeira seda, não, eu quero um tecido que dê bônus de ataque, isso, cadê, bônus de ataque, é lá embaixo beleza, tecido de cumeira uh, vamos escolher draconita, não, 154 dano de área, uh, gostei, vamos escolher verídio, beleza, verídio uh, couro, 12% de bônus, dano ao flanquear, 15% de dano crítico, opa, gostei, ah, mas eu não tenho o suficiente folgadas, puxa vida, sério mesmo? hum, dano crítico é muito bom, hein, ao flanquear, eu só tenho flanquear aqui, caramba, 6% pra sangrar ah, vai ter que ser o flanquear mesmo, né, puxa vida, tudo bem, flanquear, couro canino fabricar item, depois eu crio outro melhor, não sei, ok, beleza, vamos equipar depois, agora vamos fazer uma armadura armadura, tem armadura melhor que a minha, tem armadura pesada de dragão, né, eu vou fazer essa armadura, vai mesmo ela sendo feia pra cacilda, ah, 8 de força, uh, gostei, tem força e constituição, obsidiana, tá, vamos fazer com obsidiana draconita, o que que aumenta? o valor da armadura, uh, 155, caracoles, vamos usar a onyx, não, verídio, também não pedra, tá, vamos usar obsidiana, não, puxa vida, qual que eu tenho mais? ah, eu tenho verídio mais, ah, beleza couro canino, resistência a frio, não, defesa à distância, opa, defesa à distância, eu gostei, mas eu acho que eu não tenho o suficiente, né, carambas, eu só tenho coisas ruins folgadas, está de sacanagem, couro de carneiro ah, depois eu faço uma armadura melhor, né, vamos fazer assim mesmo, eu quero a armadura preta, vai, beleza, fabricar vamos equipar o meu personagem, fabriquei a armadura, já equipei, também equipei a Cassandra com a minha armadura antiga, agora nós vamos sentar aqui no trono folgados, olha, tem vários guardas aqui, tem várias pessoas aqui também, carambas, eles estão consertando esse lugar, né, gostei bastante olá, meu povo, eu sou o arauza de Andraste bom, vamos sentar no trono, então, ver se acontece alguma coisa eu sou o imperador, eu sou o rei daqui o que vai acontecer? ah, olá, trono, vou sentar e vai... sim, é digno de um líder, eu concordo ele é muito bonito mesmo Só que parece meio desconfortável né Será que não é meio duro aquele Aqueles dentes ali Puxa vida A minha bunda vai ficar formigando Nós faremos julgamentos aqui Puxa vida, será que eu vou executar alguém Vamos executar pessoas aqui Vamos decapitar pessoas bem aqui no salão Calma, calma Eu só estava perguntando Foi uma pergunta inocente Eu não tenho obrigação nenhuma Eu tenho obrigação de ser poderoso E pegar várias mulheres É, continue Ah, vamos começar Tem alguém que eu devo julgar? Beleza, eu vou assumir o trono então Vamos assumir o trono Lararia, hein, olha que beleza Meio desconfortável, folgados Capitão Cavaleiro Denham Julgamento por quê? Eu não gostei do seu cabelo, cara Olha só, esse é um ponto negativo pra você, hein Ah, ele corrompeu as pessoas Eles serão vingados Encontraremos uma punição adequada para o bom capitão Cala a boca, cara Todo mundo tem uma opção Tá, o cara é lunático, né Sem contar esse cabelo afeminado Interroguem e prendam-no Será enforcado Caracas Ah, eu quero enforcar ele, folgados Será enforcado por isso Que seja Leve-lhe para o Cada falso? Até mais, meu caro Caramba, que delícia Ah, como eu sou poderoso Agora que eu me diverti bastante em enforcar aquele cara Eu quero procurar a Cassandra aqui dentro do castelo Antes da gente sair pra explorar aí Ferelden Fazer algumas missões extras Onde será que ela tá? Será que ela tá por aqui? Cassandra, minha gata Cadê você, Cassandra? Puxa vida, não é a Cassandra Aqui, se eu não me engano É o salão de guerra, né Vamos achar a Cassandra Pois eu quero pegar nos seus... É... Folgados, achei a Cassandra Ela não tava aqui antes, tava? Lembra que a gente procurou ela por aqui? E eu não achei ela de jeito nenhum Bom, enfim Olá, Cassandra, minha linda Puxa vida, você tá cada vez mais gata Você podia usar menos roupa, né É... Hum, quer dizer Opa, o que tá acontecendo aqui? Uou Ah, que barulho é esse? Caramba Caramba Caramba, Cassandra Calma, Cassandra O que que tá acontecendo? Ficar fora disso Não, eu vou intervir Ei Ei, já chega Eu não tô tomando o lado de ninguém Só espera Calma Que briga é essa aqui? Carambas Sim, esse sou eu Rock? Como assim? E daí que ele era o campeão Eu sou o arauto de Andraste É isso aí, Varick Cassandra para trás Varick não é culpado Varick, seu canalha O que está feito, está feito Ah... O que está feito, está feito Você não pode mudar o passado, Cassandra Sim Ele me mandou até aqui Calma, Cassandra Calma Mas que caramba Ela realmente detesta o Varick, né Sim, nós estamos do mesmo lado, Cassandra Calma, calma Precisamos trabalhar juntos Atacá-lo agora não nos ajudará, Cassandra E é melhor você não esconder mais nada de nós Seus malditos É isso aí Ah, sim Tchau, Varick Provavelmente Calma, Cassandra Calma Não se culpe, Cassandra Puxa vida Você tem a mim Eu e você Juntos Na cama É... Olha, podemos flertar com ela Eu ainda gosto de você Que bom que eu ainda gosto de você Eu também E você acha que eu não estou? Tudo bem Eu também não Ah, é isso aí Olha só Você não me teria É bom saber, Cassandra Bom saber Será que tem mais alguma coisa Para conversar com ela? Opa Encontre os investigadores perdidos Ela me dá uma missão Interessante Cassandra Olá O que você está fazendo? Ah, posso ajudar? Hum, o que você quer? Sim, eu lembro dele Isso O demônio da mentira? Ah Onde será que eles estão então? Hum Será que ele está preso Ou será que ele está morto? Eles não podem estar mortos? Por que os prendeu? Ele poderia facilmente Ter matado todos Não facilmente Hum Mas sim Eles podem estar mortos Tá, não tem problema Era o demônio da inveja Não da mentira Ah E se estiverem infectados? Mas eles podem ter ficado Iguais aos templários vermelhos? Hum Entendi Ah, e quem disse Que ele não forçou Bom Isso é importante para você É óbvio que encontrá-los É muito importante para você Pode deixar, Cassandra Eu faço as suas vontades Tudo bem Dá mão para mim, Cassandra Vamos Não Não Ah Tá bom Chegamos aqui até as terras distantes Folgados Vou deixar para fazer aquela missão da Cassandra mais tarde E olha só essa minha armadura E esse meu machado Folgados É feio demais Como que pode uma arma tão feia dessa no jogo Olha a armadura da Cassandra Foi eu que dei para ela Minha armadura antiga É muito mais legal Muito mais bonita Não tem problema não Ah, você me acha bonito ainda, Cassandra? Se você me acha bonito é o que importa Nós temos negócios inacabados aqui Pois nós temos uma garra para pegar E eu acho que é aquele urso ali, Folgados Urso grande É ele mesmo Vem cá, meu caro Chega mais Toma Maldito Toma, toma Caramba, ele continua forte demais Deixa eu chamar ele para mim Vem cá, vem cá Me ataca aqui, meu caro Vem cá Isso, garoto Errou Toma Morre, filha da mãe Caramba Quanto de vida que ele tem Toma Ai, caraca Deixa eu usar Meu poder aqui Caramba, usa Toma 326 Morreu, beleza O que ele deixou? Ahá, uma garra Terminamos a missão Que beleza Se eu não me engano tem uma missão Aqui perto também Quer achar um artefato Dos Guerreiros Cinzentos Deixa eu dar uma olhada aqui É isso mesmo Memória dos Guardiões Tá São dois artefatos Tem mais um urso aqui também Vamos matar ele, vai Só para pegar a experiência Toma Ai, filha da mãe Toma 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 Chupa Caramba Caramba, eu ainda estou muito fraco Folgados Eu sinto que meu personagem está fraco Para caramba Essa arma aqui ainda não é boa Puxa vida Que arma ruim Filha da mãe Morreu Beleza Ele vai deixar mais alguma garra? Não Não deixou Tá O artefato está logo aqui na frente Aonde que está essa porcaria Folgados Eu estou bem no meio do olho É para estar por aqui Deixa eu sair da Joselita Joselita fica um pouco aqui Opa Eu vi alguma coisa e meu controle tremeu Para cá Estamos chegando perto Estamos chegando perto Cadê o artefato? Ahá Pena de grifo imaculada Realmente O Blackwall vai gostar disso Ai caramba, tem um urso ali Toma Não ataca a Joselita não, seu filho da mãe Beleza Toma Vai Toma Bloqueia, bloqueia Ai caraca Saúde baixa Filha da mãe Esse urso é forte, hein Puxa vida Toma Ah Tem um bandido aqui também Toma Deita no chão, seu palhaço Morreu Já era Uou Bandido quase que matou o Solas Toma Morreu Tem mais algum Uh Nós fomos emboscados, hein Sacanagem Pele de urso Tá, não tem mais nada por aqui Tá A próxima relíquia está aonde? Tá longe Tá longe Vamos aproveitar para fazer Fortaleza de mercenários Fissuras na floresta E também tem uma missão por aqui Vamos lá Chegamos aqui na fissura Folgados E tem Um golem É uma criatura de fogo ali Carambas Caverna do velho Simeon Uou Tem uma bruxa Folgados Ai, eu tô achando que foi uma péssima ideia Não foi não Errei A gente vai morrer, não vai? Não sei se foi uma boa ideia Bom, tudo bem Ela tá congelada Toma Precisa matar ela Purgentemente Toma, sua maldita Toma Vai, derruba ela Derruba ela Fala para eles me atacarem Uou Cuidado, cuidado, cuidado Cadê ela? Toma Não tô chegando nada Toma, filha da mãe Toma Morreu Beleza Caramba, nós matamos a bruxa realmente Tá Deixa eu quebrar essa porcaria aqui agora Vamos lá, vamos lá Cadê? Não tem como Uou Então vai Todos me atacando agora, hein Uhul Matar a bruxa urgentemente Cadê ela? Tá aqui Toma Toma Caramba, poção Corre, Fou Corre, cadê ela? Cadê ela? Filha da mãe Vem cá Não, consegui Caramba, o sol está quase morrendo A bruxa morreu Caraca Toma Fou, fecha Fecha aquilo ali, Fou Caramba Ah, ele me bateu Filha da mãe Vamos lá De novo, de novo, de novo Vai, grupo Aguenta Toma Chupa, filhas da mãe Uhul Tem um baú aqui também Tá, cadê? Ah, de novo essa bruxa Caracas Não vai, me ataca, bruxo Cadê ela? Ela voa, é muita sacanagem Vamos lá Errei Toma Morreu? Morreu Beleza Uhul Vamos lá, a gente vai quebrar agora Ah, já era Uhul Estou quase no nível 10 Influência Vamos ver o que tem aqui Espada longa Que lixo Só porcarias Tem várias coisas para pegar aqui no chão Beleza Essência de relâmpago Opa Que beleza Então vamos agora para a próxima missão Tem mais alguma coisa aqui dentro dessa caverna A missão é bem aqui Caramba Ah, tem um bilhete Carta encontrada em um cadáver Se você encontrar isso, o sangramento não parou Minha família vive nas fazendas de rocha vermelha Que o criador o abençoe Se você conseguiu levar minhas últimas palavras a ela Tá Então nós temos que levar a última palavra Não sei para quem Ele tem um arco aqui Que parece ser bom O velho que não usa arco Então não tem problema Vou deixar aqui mesmo Simbora Folgados, eu estava indo para a próxima fissura E olha o que eu achei no caminho Parecem ruínas gregas Eu não sei o que é isso Um templo Tem alguma coisa aqui no meio Oh Opa Achamos um baú Que beleza Pegar O que será que tem dentro Armadura de batedor Que lixo, né Tem mais baús aqui O que que é isso Ah, nós podemos reivindicar essa área Ahá Tirda Machado brilhante Vocês estão vendo Alguns artefatos aqui No vídeo, Folgados Deixa eu ficar parado Opa, apareceu ali no canto, ó No canto esquerdo superior Não sei se vocês conseguem ver Tá piscando, ó Que estranho Caramba Esse jogo ele não tá optimizado ainda Tá, Folgados Ah, Bioware Eu detesto quando você faz isso Você não lança patches aí Pra corrigir o seu próprio jogo, né Sacanagem Nós podemos pegar couro e pele aqui Ah, mas é de bode, né Não Não quero Opa Estamos chegando aqui na fissura, Folgados Vamos fechar mais uma fissura Pra pegar a experiência Fissura do imaterial Uh, tem aquele bichão de novo Caramba Tudo bem Toma Não acredito que ele caiu com o meu golpe Caracas Toma Morreu Quase Fecha, fecha Caramba Me bateram Filhas da mãe Me bateram de novo Caramba Faltava um milésimo Pra eu conseguir fechar essa porcaria Fechar não, né Deixar ela mais Ah, mais fraca Tá, vai nascer mais Cuidado, Cassandra Cuidado Me ataquem, seus malditos Toma Para de atacar os Solas Toma Uhul Toma, malditos Uhul Caramba Quanto Uhul Toma Caramba Essa habilidade é uma delícia Eu vou matar todo mundo Viu, churruda Toma Vamos lá Na fissura, na fissura Beleza Fecha a fissura Beleza Tá com pouca vida Uhul O que que deixaram Nada de bom, né Esses bichos Nunca deixam nada de bom Eles deixam alguma coisa de bom Folgados Vocês já acharam Alguma coisa interessante neles Isso aqui é um queijo O que Eu pisei Olha só Tem um bandido ali Achando que ele tá sendo sorrateiro Eu tô vendo você, meu cara Eu tô vendo você Toma Toma, seu cocôzinho Já era Virou pó de gelo Tem mais algum aqui, né Opa, tem Eu te vi, meu amigo Toma Cai no chão Fechamos então A última fissura Dessa região O que que é isso daqui É uma entrada Uma entrada específica Aqui em grupo Vamos lá Cassandra me segue Quantas poções nós temos Oito Tá, beleza O que que tem aqui nessa caverna Tem uma missão Opa Um pergaminho Mapa da caverna Da fazenda Interessante Bom, depois a gente vê isso Vamos continuar então Nossa aventura Que isso É um cachorro Toma Filha da Já morreu Vocês não são páreo para mim E meu grupo Obviamente Eu não esqueço de vocês, tá Mas eu sou bem mais forte Olha só o que eu encontrei Folgados A fortaleza mercenária Será que eles são amigos Inimigos Isso é um pântano Caramba Estou molhando meu pé Será que enferrugem Minha armadura Acho que não, né Eu usei verídio Será que verídio É um material que enferruja São inimigos Aquele povo é inimigo Ah, são São inimigos Carambas Vou me enfrentar então, né Chega mais meu caro Vem cá Aliás, deixa eu pegar aqueles arqueiros primeiro Oi Toma Já era Tem um grandão, hein Tem um grandão vindo Eu vou atrair ele para mim Me ataca aqui, cara Vem cá Cai no chão Isso, garoto Toma Toma Errei Morreu Cadê o grandão? Cadê o grandão? O grandão está ali Vai morrer agora Caramba Só isso de dano Eu rachei o chão Saiu fogo do chão E deu 198 só Que lixo Pegaram o que ele deixou Não estou conseguindo pegar Carambas Ah, Vitar de Vespa Pegar Caramba, o jogo está com muito artefato de vídeo, folgados Eu estou vendo a minha tela piscar direto aqui Puxa vida Vamos lá entrar nessa fortaleza e fazer uma chacina, né Matar todo mundo Olha que fortaleza legal Tem uma coisa brilhando lá em cima também Será que é um astral? É astral, o nome não lembro agora É aquela caveira que brilha Vivenda Grande Floresta Onde que eu estou, hein? Eu estou no lugar errado aqui, folgados Isso aqui não é a fortaleza dos mercenários, não Mas eu quero descobrir o que é isso daqui agora Missão completa Ah, é essa mesmo É a fortaleza E eu estou vendo que está cheia de pontinhos vermelhos Isso aqui não está legal Ah, olhar Ah, tá São os fragmentos Aonde que está os fragmentos? Uh, achei um Em cima da montanha No lago Estou vendo bandidos ali Opa, dois Algum aqui por perto Não Três Caramba, aqui em cima Perto dali da torre Olha só Vocês estão vendo isso, folgados? O piscar da tela Isso é problema do jogo E do driver da NVIDIA também Carambas Bom, vamos matar todo mundo aqui então, né? Ah, vou pela porta da frente reivindicar Esse lugar é meu Seus malditos Deve ter bastante gente aqui Tomara que tem dois grandões ali folgados Hum, isso não está legal Chega mais, cara Toma Maldito Caramba Bloqueia, fofo Filha da mãe Vamos lá Vou bloquear agora, hein? Ah, não deu tempo Ele morreu antes Anel desafiante melhorado Perdão pelo pigarro na garganta Folgados Uh Tem coisas aqui Uou, 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 uou Toma Senta Aliás, ele não senta, né? Vem, cara Me ataca aqui, vai Ai Filha da mãe Me derrubou Toma Toma Morra Morreu Beleza Pegar Machado de batalha irregular Aqui tem um baú Uh Tomara que a gente ache algum item bom aqui, né? Estandarte Fereldano Beleza Aqui não tem mais nada Resquícios da magia dos solas Vamos subir Tem uma missão aqui também, em algum lugar Caramba, esse lugar é gigante Uh, tem mais um grandão ali Larari Tem uma escadaria Mas vamos matar aquele cara primeiro Oh Oh, meu amigo Vem cá Eu sei que não tem como puxar você Mas enfim, né? Chega mais, vai Isso Chega mais Filha da mãe Toma Bloqueei de novo Seu lixo Toma Toma Morreu Beleza Deixou alguma coisa Escudo do Templário Só lixo, né? Larari Vamos continuar explorando Essa fortaleza Que já acabou Tem catapultas aqui Elas não estão montadas Opa Uma plantinha Reisel fica Olha só Tanta batalha Tanto sangue Tanta morte Eu ainda tenho um tempinho aí Pra coletar uma raiz Tão grandão ali Chega mais, meu caro Tudo bem? Vai, bate Uh, caramba Não consegui bloquear essa Nem essa Filha da mãe Caramba Quase que eu morri agora Toma uma poção Ah O que ele deixou? Escudo torre Opa Escudo torre pontudo Pode ser bom pra você, Cassandra Pode ser melhor que o seu Ah, essa é a escadaria Que a gente viu ali embaixo O que tem aqui nessa Tem alguém? Tem um arqueiro Um arqueiro sombrio Chega mais, meu caro Então toma Já morreu Puxa vida Ah, tem um grandão também Uou Sai daí, Ful Sai daí Caracas E tem vários atacando aqui também Filhas da mãe Ah, arqueiro Morreu Beleza Vai no grandão, vai no grandão Toma Deixa eu atrair ele pra mim Vem cá, meu caro Toma Uh, bloqueei Calma, calma, calma Errou Vamos lá Vou bloquear de novo Vai, grupo Mata ele, caramba Eu tô Tancando aqui Literalmente Tomando dano por vocês Toma Errou, hein, cara Toma Morreu Beleza Armadura Vanguarda Uh Carambas Armadura pra Cassandra Porque eu acho Que a minha é melhor Apesar que eu não quero nem saber Se a minha é melhor ou não Se essa for mais bonita Eu vou usar Vamos ver Inventário Não, é inventário, cara Armadura Cadê a armadura Essa armadura Ai Hum É mais bonita Eu vou usar, então Não quero nem saber, folgados Vou colocar a minha Atual agora Nela Cadê aquela armadurona Isso Muito bom Ah, só eu posso usar Beleza Beleza Tô com uma armadura Um pouco mais bonitinha Agora, hein Aquela lá tava feia demais Eu não quero nem saber Se era melhor ou não Pegar Eu peguei Chave de Valamar Uma carta Dos carta Contratamos a sua organização De mercenários Para facilitar o empreendimento comercial Não para trazer complicações Vamos nos encontrar Na base de operações primária Em Valnar Para determinar o próximo procedimento Etc e tal Beleza Vamos ler aqui também Carta anônima Não quero ler nada Simbora Legal Não tinha muita coisa aqui não, hein Ah O que que tem por aqui Tem mais um grandão Ô meu caro Vem cá Toma Sai daí, folga Sai daí Quebra o chão, vai Uhul Toma Morre Beleza Pegar Ah O que tem aqui nessa catapulta Não tem nada, né Opa Tem um baú Para dizer que não tem nada Ah Vários elmos Porcaria Caramba Gostei dessa armadura Em folgados Uma armadura vermelha Que é a minha cor favorita Qual a cor favorita de vocês Folgados Coloquem nos comentários Só esse machado Meu Que que tá feio demais, né Puxa vida Eu sou um guerreiro épico Um guerreiro Um arauto, né Um arauto de Andraste Usando Armaduras Feias E armas feias Carambas Eu tenho que usar Coisas épicas Para combinar aí Com o meu Personagem Vamos ver o que tem Aqui nessa torre Eu acho que não tem nada, hein Larari É, eu acho que não tem nada mesmo Mas vamos ver Por favor, um baú Um baú com um item bom Olha esse machado Parece que nem textura ele tem Que coisa mais bizarra e feia Tem um baú mesmo Opa Peça do mosaico Larari É uma das fronteiras livres Nada de interessante Dá licença que agora eu quero Descer Eu vasculhei essa fortaleza inteira Não tinha mais nenhum baú E nenhum inimigo Para a gente matar Folgados Opa, só porque eu falei Tem um cachorro aqui Ah não, é um urso Ele está dando uma visitada Aqui na fortaleza Ele vai tomar isso aqui Como a casa dele agora Porque não tem mais ninguém Bom, deixa ele Eu não quero essa fortaleza mesmo Então eu estou achando Eu vou terminar o vídeo por aqui Folgados, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Comenta, favorita Compartilha no Facebook Dá um joinha Para dar um suporte no canal Joinha e favorita São os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreva aí Para ver os próximos vídeos Que vêm por aí Eu espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do like Estou assistindo E até a próxima Falou folgados Gostei bastante Dessa armadura Caramba Mais bonita que a outra E até a próxima